Iniciaremos na nossa aula de hoje o nosso estudo sobre recursão. E para isso a gente vai ver a Torre de Hanoi, o problema da Torre de Hanoi. Então é o seguinte, suponha que você tem uma mesa e nessa mesa você tem uns pinos, você tem algumas varetas nela lá e você coloca alguns discos, o objetivo é você colocar alguns discos nessas varetas aí, que eu vou chamar esses pinos de A, B e C, essas varetas. Então você tem a vareta A, B e C. Aí eu vou colocar os discos lá no pino A. Então aqui nesse caso a gente tem três. Então esses discos têm tamanhos diferentes. Então o vermelho é o maior que está embaixo, o azul é o que está no meio e o verde é o que está em cima de todos, ele é o menor. Então basicamente é isso aqui. Então o nosso objetivo é colocar os discos do pino A, que estão aqui no A, no pino C, obedecendo as seguintes regras, que são duas. A primeira é que você só pode mover um disco de cada vez e a segunda é que um pino não pode ficar em cima de outro menor que ele. Por exemplo, quando eu for mover, eu tenho que pegar aqui nesse caso o disco que está em cima, que é o verde. Então eu vou pegar ele, suponho que eu vou colocar lá no C. Agora é o seguinte, se eu for mover outro disco que não é o verde, o azul aqui no caso, eu só posso mover esse, eu não posso mover ele lá para o pino C. Por quê? Porque assim eu vou estar colocando o azul em cima do disco verde e o verde é menor do que o azul. Então aqui nesse caso, isso aqui é uma jogada inválida. Então o que eu poderia fazer era só colocar aqui no B. Aqui seria possível. E aqui, claro, eu não posso colocar o A, por exemplo, aqui no B, porque esse disco vermelho é maior do que o azul. E também não poderia colocar, se ele está aqui no A, eu não poderia colocar ele também lá no C, porque o vermelho é maior do que o verde também. Então aqui nesse caso eu não posso fazer nenhuma jogada com o disco A. Tudo bem, eu só posso fazer com o azul ou então com o verde. Então, entendido como é que eu posso fazer esses lances, esses movimentos aqui, eu quero que, e um pouco mais além, tudo bem? Eu quero que você faça esses movimentos de disco de um pino para o outro de modo que o menor número de movimentos possíveis seja feito. Tudo bem? Por exemplo, se você pegar o disco verde, aí você pega o disco e bota lá no pino B. Depois você pega esse mesmo disco e bota lá no C. Aqui você está perdendo movimentos, aqui você está gastando mais tempo. Por quê? Porque você botou no B e depois no C é o mesmo pino. Você está fazendo movimentos desnecessários aqui. Claro, o mesmo acontece. Se você ficar pegando um disco e bota no B, aí depois do B bota no C de novo. E assim, você vai trocando. Aqui você está perdendo tempo. Então, eu quero que você faça de modo que, no final, você tenha o menor número de movimentos possíveis desses discos aqui. Claro, nesse caso aqui, um movimento, eu estou considerando que você pegar um disco de um pino e colocar em outro pino. Então, isso é um movimento. Então, pausa o vídeo. Pensa aí um pouquinho para esse caso aqui, que você tem esses três discos. Tem o verde, o azul e o vermelho. Depois, você conta aí qual foi o número de movimentos. Então, pausa o vídeo e pensa um pouco aí. Então, vamos pensar aqui um pouco aqui. Eu quero colocar todos lá no pino C. Então, o C equivalente é o seguinte. Você pegar tudinho e botar... Opa, deixa eu só... Você pegar todos aqui e colocar lá no C. Tudo bem? No final, tem que estar desse jeito aqui. Só que você tem que obedecer essas duas regras. Só mover o pino um disco por vez e um maior não pode estar em cima de outro menor. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Você... Aqui, nesse caso, que são três, qual seria o menor número de movimentos? Então, vamos lá contar. Então, esse aqui pode vir para o C. Então, um movimento. O azul vem para o B. Dois movimentos. Aí, o verde vem para o B. E o vermelho vem para o C. Depois, o verde pode vir para o A. O azul vem para o C. Depois, o verde vem para o A. E aí? Foram quantos movimentos aqui, nesse caso? Então, aqui deu quantos para três discos. E se fossem N discos, quantos movimentos daria? Tudo bem? Claro, qual o menor número possível? Está aqui em cada caso. Se fosse com três discos aqui, a gente já viu. E se fosse com N discos, como é que você resolveria esse problema? Então, a ideia é a gente ter um pensamento recursivo para a gente resolver esse problema. Tudo bem? De você pegar esses N. Aqui, no caso, a gente vai focar no N e tal. Para fazer um algoritmo que ele vai dar o menor número de movimentos. Ele fale quais são esses movimentos e que sejam, lá no seu total, o menor número de movimentos possíveis. Então, dado que temos aqui os N discos, lá no nosso pino A, lembrando que aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Então, a gente tem lá no A. Tudo bem? O N pinos no A. Aí, a gente deve pensar o quê? A gente, para fazer um pensamento recursivo, a gente deve pensar em um passo simples e o resto a gente pensa recursivamente. A gente chama recursivamente. A gente resolve recursivamente. Tudo bem? Então, a gente tem que pensar em um passo simples, que a gente tem certeza de que ele vai estar correto. Tudo bem? Então, a gente vai resolver um pouco lá do nosso problema. A gente tem certeza de que é daquela forma que a gente consegue resolver. E o resto a gente resolve recursivamente. Vamos lá. Pensar em um passo simples aqui. Um passo simples seria o movimento de um disco. Então, aqui, nesse caso, a gente pode pensar no movimento desse primeiro disco aqui, que é o disco menor. Tudo bem? Ele pode vir para o pino B ou ele pode vir para o pino C. Tudo bem? Então, você concorda? Mas o fato é, eu não sei, né? Eu não sei qual é o desses dois que ele deve ir nesse momento. Tudo bem? Pode ser que ele tenha que ir para o B e pode ser que ele tenha que ir para o C. Isso tudo depende de N. Então, aqui eu tenho essa incerteza. Eu não tenho certeza para onde é que eu posso mover esse pino menor. Tudo bem? Então, já que a gente não tem total certeza de onde é que a gente tem que mover ele, tudo bem? Então, vamos partir para outro disco. Tudo bem? É sempre interessante a gente pensar nas pontas, né? Aqui, no caso, a gente pensou na primeira ponta, que seria essa de cima, que é a do disco menor, tá? Agora, a outra ponta seria desse disco maior aqui, tudo bem? Esses discos aqui do meio, é assim, fica um pouco complicado da gente pensar neles, entendeu? É qual o movimento que a gente vai fazer para eles. Mas esse primeiro aqui da ponta, a gente sabe que vai para o pino B ou C, mas a gente não sabe qual é ao certo, tudo bem? Então, o disco maior, para ele mover, para onde é que ele tem que ir, o pino maior, esse disco maior, desculpa? Ele vai para o B ou ele vai para o C? Pensa um pouco aí. Será que ele pode ir para o B, entendeu? No primeiro movimento que eu vá fazer com ele? Claro, né? Você tem que considerar que quando eu for fazer o movimento com ele, não vai ter nenhum disco mais em cima dele, tudo bem? Mas é interessante de que ele vá para onde? Será que ir para o pino C? Não, C ou para o B? Vamos pensar aqui para o B, entendeu? Então, pausa o vídeo, pensa um pouquinho aí se é interessante ele ir para o pino B. Então, dado que você parou e que você pausou, então vamos pensar aqui no primeiro caso dele ir para o pino B, tá? Lembrando que o nosso objetivo é colocar todo mundo aqui, lá no pino C. Se eu colocar esse grandão aqui no B, você concorda comigo que depois eu vou ter que mover ele novamente, porque ele vai ter que ficar lá no C? Ou seja, eu vou ter que fazer dois movimentos com ele, com esse pino grande? Se eu colocar ele primeiro no B, aí daqui você já pode pensar, não, então, eu não quero fazer dois movimentos nesse pino grande, sendo que eu tenho a possibilidade de colocar ele diretamente lá no C, fazendo um movimento só, lembrando que eu quero a menor quantidade possível, tudo bem? Então, não é muito inteligente eu fazer o movimento desse pino maior aí, desse disco maior, desculpa, para o B, entendeu? Então, é interessante eu colocar logo ele para o C, logo, imediatamente, tá? E aqui a gente tem o nosso passo, tudo bem? A gente tem o nosso passo e o resto a gente pode fazer a chamada recursiva, tudo bem? Então, simplesmente isso, tudo bem? Então, pensamento recursivo é esse. Você pensa como resolver um pedaço, tudo bem? De uma forma simples que você tem certeza. Então, aqui a gente tem a certeza de que, para você ter o menor número de movimentos possíveis aqui, esse disco maior, ele tem que ir diretamente para o C, ou seja, ele só pode fazer um movimento. Se ele for do A para o B e do B para o C, eu vou estar com dois movimentos. Então, eu não quero isso, eu só quero que ele vá do pino A para o C diretamente, que é a menor quantidade de movimentos que eu sei que ele vai fazer, tudo bem? Então, pronto, esse aqui é o passo que eu pensei, o resto é recursivamente. Então, vamos aqui desenvolver até a configuração que a gente quer nesse caso, tá? Então, aqui, tirei aqui. Então, para fazer esse movimento, preste atenção, para fazer esse movimento do disco maior dele e do pino A para o pino C, ele só pode ser feito quando eu não tiver nenhum disco aqui, tudo bem? E nenhum disco em cima dele. Em outras palavras, eu só consigo fazer esse movimento do disco maior quando todos esses N-1 discos que estão acima dele, eles vão para o B, tudo bem? Eles têm que ir para o B. Aí, você me pergunta, como é que eles vão para o pino B, professor? Ora, são N-1 discos, é um pedaço do seu problema. Você vai resolver isso o quê? Recursivamente. Tudo bem? Então, você vai chamar o algoritmo recursivamente que ele vai resolver esse problema. Tudo bem? Então, ele vai pegar os N-1 discos e vai colocar aqui. Por quê? Porque eu só consigo fazer o movimento do maior quando os N-1 discos estão aqui e que eu não tenho nenhum disco lá no pino C. Tudo bem? Já que eu estou movendo com o disco maior e eu não posso colocar ele em cima de nenhum outro disco, então, não pode ter ninguém lá no C. Tudo bem? Então, está aqui o grande pensamento recursivo. A ideia da gente resolver recursivamente é exatamente essa, pensar em um passo que seja simples. Quando a gente pega um pedaço maior, bem grande, a gente simplesmente sabe que vai ser resolvido recursivamente. Lembrando que o nosso objetivo é o quê? É pegar N discos, preste atenção, N discos, transferir de um pino para o outro. Tudo bem? Então, o nosso algoritmo também pode fazer o mesmo para esses N-1 discos aqui, transferir desse pino para esse outro pino aqui, que é o B. Tudo bem? Então, aqui a gente está fazendo a simples chamada recursiva mesmo. Então, depois que eu fizer isso aqui, eu ainda não vou ter resolvido o meu problema todo não. Então, eu vou copiar e colar aqui do lado, para a gente continuar a nossa ideia. A gente já fez muito grande, né? Pronto. Fiz aqui ficar menor. Então, é o seguinte. O que a gente vai fazer? Esses N-1 pinos, eles vão ficar aqui. Discos, desculpa. Esses N-1 discos, eles vão ficar aqui. Então, eu vou transformar nessa... Então, você vai acabar nessa situação aqui. Tudo bem? Você pegou esses N discos e colocou aqui. Esses N-1 discos e colocou aqui. E agora, você vai fazer o passo que você pensou, né? Que a gente pensou que quer fazer o disco grande, né? O maior disco que você tem, ele do A para o C. E, claro, depois que for feito isso, você vai estar nessa configuração aqui. Tudo bem? Você fez o movimento. Aí, para fechar, o que é que você pode fazer? Pegar os N-1 discos que estão no B e colocar no C. Como é que você faz isso? Você faz chamando recursivamente. Aí, você obtém o que você quer lá no final. Agora, vamos lá fazer o algoritmo. Então, aqui, o nosso algoritmo vai seguir aquela ideia que a gente teve. Tudo bem? Então, as entradas aqui vão ser o N, o A, o B e o C. Então, A, B e C aqui. Aqui, no caso, eles estão se referindo aos N, aos três pinos. Tudo bem? E o N, a quantidade de discos que a gente tem no pino A. Então, aqui é a nossa entrada. Então, N é o número de discos no pino A. E A, B e C são os pinos que a gente tem. O nosso objetivo é mover esses N discos que estão no A para o C, para o pino C. E, finalmente, vamos começar o nosso algoritmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer em um algoritmo recursivo é sempre resolver o caso base. A primeira coisa que se é feita sempre é o caso base. Aqui, o nosso caso base é quando o N é igual a 1. Tudo bem? Então, se o N for igual a 1, você só tem um disco lá no A. E se você só tem um disco lá no A, o menor número de movimentos que você faz para esse disco é simplesmente pegar ele que está no A e colocar no C. Você só vai ter um movimento só quando você só tem um disco. Então, simplesmente faça isso. Então, mover disco de A para C. Simplesmente isso. Aí, se você não está no seu caso base, se isso não acontece, então, você vai para o nosso pensamento que a gente teve. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Pegar os N menos 1 discos que estavam em cima lá do disco maior a gente pega eles e coloca no C. Tudo bem? Então, lembrando que aqui o nosso objetivo do nosso algoritmo aqui, qual é? Pegar os N discos que estão aqui no A e a gente vai colocar no C, que é o terceiro que está aqui. Tudo bem? Então, como é que a gente vai chamar isso recursivamente? Para os N menos 1 e do A para o B. A gente vai chamar o Hanoi de N menos 1. No caso, a gente vai pegar os N menos 1 discos que estão no A e vai colocar no B. Tudo bem? Então, aqui você tem os três pinos. O terceiro é o que você quer colocar os discos. Então, você simplesmente chama o Hanoi de N menos 1 a C B, porque você quer colocar os N menos 1 que tem lá no A no B. Depois que isso for feito recursivamente, aí você vai estar naquela situação onde está o disco maior no A, os N menos 1 discos no B e o pino C vai estar vazio. Ou seja, é para você fazer o movimento do disco maior que está no A para o C. Então, você vai fazer isso. Depois que for feito isso, aí você simplesmente tem que colocar os N menos 1 discos que estão lá no B, lá no pino C. Tudo bem? Aí você chama o Hanoi de N menos 1. Por quê? Porque você sabe que os N menos 1 discos estão lá no B. Aí você vai querer colocá-los no C. Por isso que está o Hanoi de N menos 1 B a C. E aqui a gente fecha o nosso algoritmo. Aqui a gente finaliza ele. Agora, só para ficar claro, a gente vai dar um exemplo quando o N é igual a 3. Tudo bem? Que foi o nosso exemplo lá do começo. Tudo bem? Tchau. A CIDADE NO BRASIL